Por mais que vocês pensem assim, o Tuti some, gente, eu sou tão apegado a vocês e o motivo de eu sumir sempre é alguma coisa maior do que a minha vontade de estar aqui, por exemplo, o estado de saúde, dentre outros fatores. Mas eu sou muito apegado a vocês, eu sinto muita falta e quando eu fico lendo os comentários, meu coração fica confortado. Ai, eu amo vocês, cara! E hoje a gente vai reagir a uma coisa diferentona. Eu acho que é a primeira vez que eu assisto um vídeo como esse e você já sabe por que tá aqui nos comentários. Então, simbora! Oi, oi, amores! Eu sou o Tuti, trazendo pra vocês hoje, aqui no Amor de Meninos, Hope, Cook e Min. Olha que diferentão! J-Hope, Hope, Cook e Min. J-Hope, John Cook e de Min. Meu Deus, até eu fiquei perdido, que quando o trem é com três, aquele surubangitã, você se perde que o nome é gigantesco, né? E tá na hora da gente poder assistir aqui juntos. Antes do vídeo começar, já vou pedir pra você se inscrever se for novo por aqui e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, pois o tempo inteiro a gente atualiza aqui com conteúdo novo. Meio dia, seis horas e vinte e uma horas. Além do mais, temos surpresinhas chegando, então fica ligadinho pra você ficar por dentro aí e participar ativamente, sendo uma pessoa bem próxima aí do Amor de Meninos. Além do mais, vou deixar nossas redes sociais aí na tela pra conhecer todas elas, em todos os lugares. Tem sim o Amor de Meninos pra você. E agora, depois de falar, 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 finalmente a gente vai poder começar um pouquinho aqui a reagir aos vídeos. Então, simbora! Ah, e o último vídeo, The Best of... The Best of de Cook. Esse vídeo é desse canal, The Best of de Cook. E primeira vez que... Deixa eu ver se tem legenda, deixa eu pausar aqui, porque às vezes eu esqueço de fazer isso no começo do vídeo. Ah, nossa, eu tenho coreana, gente. Mas primeira vez eu acho que eu assisto um vídeo como esse. Best of Hope Cook Min Moments. Então a gente vai ter um momento desses três aqui. Lembrando que eu sei que tem outros chips que vocês querem muito que eu traga. Alguns envolvendo Suga, Jin, Ryam. Então depois de amanhã, eu trago. Para com isso, menino! Não pode juntar. Olha a cabeleira do JK. Eu amo quando eu estou com o cabelo grande. Queria que eles deixassem crescer mais. Eu amo esse vídeo. O J-Hope lá vendo e os dois malhando. Eles dividindo o mesmo neurônio. O que eu mais amo é que no próprio show deles, eles têm, sabe, esse ladinho deles. O olhar de milhões. Olha o close. Dá uma segurada nesse close. Ah, não, gente. É muito poder. Eu acho tão bonitinho quando eles estão com esse negocinho aqui. Como chama? Que prende assim, essas alças. Suspensório. Ah, é muito lindo. Eles ficam tão menininho. Olá! Esses três é muito fofinho. A gente não aguenta essa gemensão deles. Imagina ouvir isso, só o áudio. friends com oaya lutam nul. Jogo, pôe expression. Opa, gente! ió,÷! Tio, Tio, Tio! Tio, Tio, Tio! Tio! Ai, tá filmando. Muito close, muita famosura. Ai, eu adorei esse vídeo. Eu vi no vídeo que eu assisti hoje, ou ontem de ontem. Perdido agora, nesse momento eu já vi. Ai, desculpa, bati minha orelha no microfone. Gente... Uma curiosidade sobre o Tucci. Eu amo camisas listradas. Eu tenho várias, inclusive. Eu sempre termino a minha garrafia com 3 vídeos. Que... É verdade. Que... Que você... Um pouquinho mais escuro. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Obrigado. De novo. Happy birthday, Jimmy. Happy birthday to you. O Jin do nada brotou. Ah, porque eles estão falando. Ah, que bonitinho, gente. O Jin do nada brotou. 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 Eu tô preso lá no... O que era aquilo? Ai, sorrisinho. O Jin do nada brotou. O Jin do nada brotou. Eles estavam tão fetinhos, né? Era só um nenenzinho, olha que bonitinho, gente, fala sério, ai que bonitinho, olha o Jimin, cara, muito diferente, o Jungkook tem a mesma cara de sempre, né? Você não precisa entender o que eles estão falando com você da pala. A risada do Jungkook. Ele ria. 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 A formação de milhões. Nossa, ele ficou lindíssimo com esse óculos. Cara, é a mesma energia. Eu tô amando alguns vídeos que mostram que tipo assim, não só dividem o mesmo neurônio, eles seguem na mesma energia, sabe? A mesma linhagem assim de energia. Olha isso. Foxeando ele. As vezes eu fico tão passado com o momento que eu tô vendo o outro momento, mas eu tô lá pensando naquele momento que tipo assim, ele tava lá só na moranga do outro, então tipo assim, é sobre isso. Ele dormiu de verdade, tadinho. Ele dormiu de realidade. E querida sih? Outro! Dia hair do jogo, vai nos struggles, t energia, murmull primeira vez. Não fica 귀 senhora, dá uma honna dehyder agora dentro dela o mesmo data do outro momento. ratura. Vamos lá. O jeito dele falar, gente, já dá pra gente rir. Uau, 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 pique. Ai, meu Deus. Outro Gente, deixa eu voltar. Esse lencinho. Na época da minha avó, ela colocava um lencinho desse pra pegar lenha, né? E ela colocava na cabeça. Tipo lenhadora. É lenhadora, né, que fala. Eu tenho que parar com isso que eu fico estragando a música. Tem que ver? Ah, eu vou pegar. Eu preciso de pós? Nos sentem-nos. Eu vou pegar as outras minhas. Me e a gente vai pegar aqui. Eu posso pegar você? Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa J-Hope sendo uma cadeira gigante. Eles dividindo o mesmo penteado. Segura isso gente, só no gingado do Revelation, dá licença, quem é a Anitta perto disso, vou até voltar, quem é a Anitta perto desse Revelation, dá até pra botar o show das poderosas aí. Eu vi esse dia gente, eu tava no Vlive. Eu vi isso gente. Eu acho que eu tava. Me fala o que dia que foi isso. Ano né, na verdade. Não sei porque, eu acho que eu tava nessa live. Ou eu não tava? É nisso? Tchau, comigo tá? Sim! Flakda Gi ile cair. Flakda Gi ile cair. Ropr collar, que significa que eu vou jogar bem? Cた até mesmo. Não, thank you for watching Não, gente Não, 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 não Vou ficar aqui Eu não vou sair daqui Ai, não, acabou? Ai, não vou sair daqui Tem vídeos que dá vontade de a gente ficar assistindo, sabe? Ficar aqui assim, ó Apreciando, me fala a verdade Até eu, às vezes, esqueço que eu tô gravando vídeo Que eu fico concentrado, assim, vendo Eu fico, ai, no meu mundinho É tão gostoso E a gente finaliza o nosso dia aqui juntos agora Mas depois de amanhã o Tucci tá de volta Amanhã vocês tem o Vini aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Me conta aí o que vocês querem assistir aqui com o Tucci Um beijão no coração Hoje, tô com crise alérgica Então tô com esse sentido mais É, devagar, mais lento Mas amanhã eu volto com muito Depois de amanhã, com muito mais empolgação e entusiasmo Hoje eu estou um pouquinho É a alergia Deixa a gente meio Não é sonolento Mas lento Me deixa muito lento Ainda mais quando eu tomo remédio Já mesmo que eu tô lento Até pra raciocinar Mas eu vejo esses momentinhos assim Aquece meu coração E não sei porquê Quando eu tô vendo BTS Me dá uma energia, menino Ah, é sobre isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão no coração Eu volto depois de amanhã aqui Pro amor de meninos Tchau Tchau